E a nossa homenageada desta semana é uma atriz que nós, em 2022, pudemos acompanhar no Vale a Pena Ver de Novo, naquele que é o maior papel da sua carreira, talvez, sem exagero, a Flora, da novela A Favorita, e que agora vai seguir nos fazendo companhia em mais um grande trabalho no mesmo Vale a Pena Ver de Novo, como Luana em O Rei do Gado. Patrícia Pilar.